Hienas vulgares e infames Carentas de qualquer virtude Guiadas pelo meu talento e engenho Meu reino farão chegar à sua plenitude Eu sei que a tua inteligência Nunca foi nem será generosa Mas prestem atenção com paciência Nas minhas palavras preciosas Prestem atenção, concentrem-se Pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra E a razão para ficarem contentes Preparados para terem boa vida Uma vida sensacional Chegou nova era, a velha já era E a gente onde fica? Já tudo se explica A vossa presença terá recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiça esperei com que parem Preparados Preparados, estamos preparados Para quê? Para a morte do rei Não vamos matá-lo E ao Simba também Grande ideia, para que sirva o rei? Abaixo o rei Idiotas, haverá um rei Depois do processo Eu serei rei Serva-me E nunca mais transforma outra vez Viva o rei Viva o rei Viva o rei O rei é um bom camarada E o povo vai logo adorar Vocês que serão mais amadas Farão tudo o que eu mandar Vou distribuir prémios caros Aos que confiem em mim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim Preparemos o crime deste século Preparemos o caldo mais baixo Bem premeditado E bem calculado E um rei rejeitado Será coroado Por isso eu disputo Por isso eu luto Pelo trono que terá que ser meu Nem me faça, nem Simba Mas eu serei rei E os amigos não te desaparem Preparados Cara, não tem tempo Não tem tempo seinra Clube de Washington